Olá pessoal tudo bem aqui estou hoje para fazer um vídeo que é Minecraft Quem sabe que se você quiser baixar Minecraft de graça Você só tem já a instalar Aptoids você pode instalar todos os jogos que você quiser de dinheiro Então bora lá para o vídeo Eu estou indo para o mundo normal porque o que eu quero fazer é no mundo normal Eu tenho preguiça Como é que é um bocadinho difícil de jogar aqui Está a ver esta coisa aqui é o nosso ponto E agora quando está fechado o sugar Não pode acertar nele Acerta assim Matei com arco Mas não é isso que estou aqui para falar hoje Estou aqui para falar hoje que Bem Não estou a falar com os meus amigos agora na minha vida de Minecraft Estou a falar hoje porque Os meus amigos Bem não é os meus amigos Eu hoje vou ensinar a vocês como construir uma casa fixe Está aqui Está aqui Preciso despegar Ignore estes todos que estão aqui Olha aqui Você vai ter de buscar alguma Qualquer outra coisa mesmo Tipo Buscar algum bloco fixe Tipo Você vai ter de buscar Uma cama de qualquer cor Por mim escolhe uma cama Que sim Ah então Escolhe um Coisa deste tipo assim Um bloco deste tipo Por mim escolhe este Tira Ganha este Ganha este aqui É dos monstros Eu já vou com você e já volto Voltando de novo Isto não é tudo o que você precisa Só estou mostrando o inicial Então Você vai ter Um espaço livre Então por aí que eu já volto Eu não vou voltar Então Você vai ter de Colocar assim Não façam isto Não façam isto Só façam isto mesmo Porque eu não estava de experimentando Não façam isto mesmo Porque eu não estava de experimentando Isto é Um Dois Três Quatro Cinco Que é Um Dois Três Quatro Cinco Então Se está bem É cinco Essa parte aqui tem de ser cinco E a outra só segue Tipo E a outra só segue Na outra Faz como você Faz assim Pronto Pronto Agora a gente faz esta página E agora Você faz o mesmo Só que eu Primeiro faz aqui as coisas Põe a média de encantamentos aqui Aqui Põe aqui umas blocos Põe aqui umas coisas assim Aqui Quando alguém vier Eu posso fazer música Agora você põe estes Aqui A casa não vai ter espelhos Vai ter espelhos Só que eu não vou fazer agora 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 A gente faz tudo com esta Com este bloco Agora Diga-me Como é que está ficando agora? Como é que está ficando agora? Ok Agora vou Aqui no Gerador de mostros Pega um ovo Antes de pegar o ovo Você põe um aqui, olha Faz aqui uma aguazinha, olha Cozinha assim Cozinha assim Não está vendo? E agora faz assim E agora faz assim Por agora Este é o primeiro vídeo E depois já faço o segundo Eu já vou mostrando a parte 2 E a parte 2 Fazendo a parte 2 Fazendo a parte 2 Fazendo a parte 2 Fazendo a parte 2 parte 2 do costeiro numa casa vamos lá costeiro aqui e aqui na parte agora você vai pôr aqui uma cabeça de dragão e no próximo vídeo vai ser como gostaria uma casa 2 e eu mostro o resto ok e falou